Bem, boa noite aí pessoal, é uma satisfação enorme estar novamente aqui, adentrando a sua telinha para tentar passar algumas informações. Hoje, por exemplo, eu preparei algo muito interessante, eu vejo muitas matérias a respeito da Madame Blavastik. Eu, ao meu ver, a Madame Blavastik, ela foi uma das percursoras justamente do grande espiritualismo que acabou acontecendo no final do século XIX. Dentre outros, também na época, que foi o grande apogeu da era do espiritualismo, onde as pessoas começaram a estudar o que seria, na verdade, o espiritualismo. Dentre elas, tinha também a N. Bessam, tinha o Allan Kardec, que depois, mais tarde, decodificou o Evangelho segundo o Espiritismo. Escreveu também o livro dos Espíritos, muito interessante essa literatura. Ela traz um parâmetro bem abrangente em relação ao Espírito. A Madame Blavastik, ela teve uma vida bastante conturbada, pelo que se sabe da história. Era uma russa, de classe média, alta, provavelmente, e ela teve, assim, um desacerto do seu casamento, ouveu uma história de uma brincadeira, que não seria importante falar no momento, mas ela teve um trajeto, assim, muito grande, após os 18, 20 anos, em relação à pesquisa na área do espiritualismo. A partir daí, houve uma viagem, e ela praticamente viajou boa parte do mundo, entre Índia, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa. E ela abrangeu com isso aí bastante conhecimento, principalmente no Tibete. Pelo que parece, ela teve, durante, acho que, três ou quatro anos no Tibete. E lá foi onde ela realmente trouxe bastante aprendizados, na verdade. Bom, o Allan Kardec, na verdade, ele parece que ele soltou o livro dos Espíritos, se eu não me engano, foi em 1856. Ele trabalhava com duas médiuns, né, que fazia alguns trabalhos dos fenômenos na época. Então, hoje, por exemplo, quando a gente estuda uma alfologia, a gente se depara com determinados fenômenos que a gente procura entender. Então, nesse período, acredito, né, acredito que eles também, eles estavam observando determinados fenômenos e estavam querendo entender. Então, essa era a grande razão dos estudos que tinha na época. Entre eles, tinha também o Papi, né, que foi um dos grandes pesquisadores a respeito de tudo isso. Bom, em relação a Madame Blavatsky, pelo que diz a história, ela, desde criança, ela teve uma vida um pouquinho inusitada. Ela sempre pareceu estranha perante a família. Ela gostava de ficar nos porões sórdidos da mansão em que ela morava. Ela gostava muito do escuro, né. Não ia muito pela cabeça dos outros, né, e ninguém conseguia mudar as suas ideias. Porém, ao passar com o tempo, começou a acontecer muita coisa em relação a fenômenos da Madame Blavatsky. Tem várias histórias que se contam a respeito dela, com respeito a fenômenos, né, que existiam. Tem alguns, muitos, eu vou ver se eu lembro alguns aí e vou poder depois passar aqui para vocês. Bom, o que eu queria falar com tudo isso aí é que eu vejo, por exemplo, determinadas pessoas dentro da linha ufológica, às vezes, de falar de uma forma pejorativa com respeito a uma dama Blavatsky. Então, eu não sei se seria, haveria uma certa veracidade em torno dessas histórias que contam a respeito dela, porque a história que eu tenho realmente dela são completamente outras histórias. E ela, em 1888, ela soltou o primeiro, um dos livros que ela tem, que é a Doutrina Secreta, que é um grande livro do qual era interessante todo mundo que estudou esse assunto, consultar. Lá existe, é um livro muito difícil de poder ler, interpretar, mas ele traz bastante dados com respeito à Doutrina Secreta, que foi justamente a fundação da teosofia. Então, hoje, que a gente faz alguns relatos, alguns estudos da linha ufológica, é, às vezes, muito interessante poder ter essa literatura em casa para poder consultar. Lá dá determinados parâmetros em relação à humanidade, em relação ao desenvolvimento, a evolução do ser humano, né, sobre as raças, enfim, tem bastante coisa. E a Madame Blavatsky foi cercada com muitos fenômenos interessantes, a saber. É, conta-se que, em determinados momentos, ocorria efeitos físicos, assim, no lugar onde ela estava, se encontrava. Teve uma época também em que algumas pessoas forjaram até trucagem para poder colocar ela em xeque, né. Não é do direito do nome da pessoa, que uma ocasião acabou tentando criar determinadas tux, né, para dizer que ela usava cintux, né, para tentar desmoralizar. E, durante muito tempo, houve pessoas que tentaram desmoralizar a Madame Blavatsky, como hoje eu vejo que ainda existem pessoas tentando desmoralizá-la. Porém, o que eu vejo? Eu vejo que ela deixou um grande legado, assim, para os estudiosos, em relação a tudo o material que ela conseguiu levantar com as suas viagens. Ocorreu várias coisas, inclusive ela sofreu, se eu não me engano, até um naufrágio, do qual ela se salvou. Eu não sabia dizer o detalhe, né, desse naufrágio. Até as pessoas pensaram que ela não havia muito comido, porque o seu naufrágio. Houve problemas também dela ser muito gastona. Ela recebia, era custeada pela família, que mandava, eu mandava o dinheiro da Rússia, mandava o dinheiro onde ela estivesse, né, que era com o qual elas custeavam. Ela geralmente procurava morar em ambientes bacanas, né, e, pelo que se diz a história, ela também era bastante gastona. Então, quando ela tinha recursos assim, ela gastava bem, não media esforços, e também tinha os períodos também que ela estava, às vezes, em dificuldade financeira, como muitas vezes aconteceu, e ela conseguia, ia, mudava para lugares mais pobres, lugares mais simples, né, para poder segurar as despesas. Porém, o que a gente vê hoje é que ela deixou um grande legado, né, eu vejo, é um grande legado que ela deixou em termos do estudo do espírito, né, o estudo da alma, o estudo do desenvolvimento humano. Então, é praticamente, dentro dessa linha que eu gostaria de abranger, talvez, quem sabe, algum hangout mais tarde, para a gente falar a respeito sobre essa personalidade histórica, é que deixou um grande legado, e que até hoje é contestado, né, pelos planos científicos que existem por aí, e que até hoje a gente não sabe ao certo o que me levou a todo esse grande capítulo que ela conseguiu escrever durante a sua escada aqui no planeta. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos vocês, e eu quero em breve estar fazendo mais um material a respeito, ok? Então, eu agradeço, um beijo no coração de cada um de vocês, participam sempre aqui do meu canal, estejam cientes que a ideia do canal do Edneu é sempre trazer notícias, conteúdos, para que possa, a cada dia, você colocar mais um tijolinho nesse castelo de sonhos e de conhecimento. A grande ideia do nosso canal é justamente isso, trazer sempre personalidades que possam contribuir a nível de conteúdo para cada um de vocês. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com carinho para vocês. Então, muito obrigado, um abraço a todos, e que cada um, um beijo no coração de cada um de vocês, ok? Obrigado. Obrigado.